Tão lindo o teu olhar Tão lindo o teu sorriso Tento-te alcançar Mas dizes que não Não tenho juízo Chamas de amigo para me afastar Mas abraças com força de quem sente mais Leio nos olhos coisas que a tua boca não diz Comigo só espero que sejas feliz Quero ir ter contigo Sair daqui para fora Mergulhar nesse oceano Que trazes nos olhos agora Quero ir ter contigo Esquecer o mundo lá fora Entrar no teu abraço Que é onde Meu coração mora Que é onde Meu coração mora Que é onde Meu coração mora Onde ele mora Tão lindo hoje este luar Pena é Que não estejas cá comigo Para ver as estrelas a cintilar No céu dos olhos que Trazes sempre contigo Anda, vem comigo Esquece que tudo tem hora Os momentos contigo Passam rápido Sem demorar Anda, vem comigo Que esperem por nós Noutra hora Põem lá pausa no mundo E abraça-me Pela vida fora 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 Pela vida fora